Começa agora, Reis de Cotidiano Podcast, apresentado por Jonas. Pois bem, pois bem, hoje é dia 16 de março de 2019, sábado. O negócio é o seguinte, eu estou com uma certa dificuldade em gravar, porque eu ainda não curei a gripe, e porque eu estou com uma certa dificuldade em desenvolver as ideias, as frases saem erradas, as palavras também, e a minha dicção é horrível. Então, vamos que vamos, na moralzinha aqui, tranquilinho, o episódio de hoje vai ser bem ruim, me desculpe. Eu tento fazer um negócio legal, mas, sei lá, talvez nem todo mundo tenha nascido para fazer alguma coisa legal. Assim, já parou para pensar que todo mundo pode ter um talento ou um dom, só que se tu nunca exercitou esse talento ou dom, tu vai viver e vai morrer sem nunca ter feito o que tu realmente tinha talento para fazer. Será que deu para entender? É, enfim, eu estou com uma certa dificuldade em desenvolver as ideias, e eu... E quando acontece algum tipo de coisa assim, a pessoa tem alguma dificuldade e tal, ela tenta encontrar uma desculpa, e a desculpa que eu encontrei foi que, quando eu tinha 19 anos, eu ouvi, em algum lugar, que a média de livros que o brasileiro lia por ano eram, ou era, três livros. Português é um negócio horrível também, muito complicado. E... E até os meus 19 anos ali, eu não tinha lido nenhum livro. Se me perguntasse, ó, quantos livros tu leu? Eu não li nenhum. Então, eu me senti um brasileiro abaixo da média, e passei a ler, no mínimo, três livros por ano. E outra questão também, é que assim, as pessoas ficam bravas, quando... Bravas ou bravas, quando alguém as chama de medíocre. Você é medíocre. Sim, mas medíocre é ser uma pessoa na média, não é mesmo? Então, não é... Não é uma coisa tão ruim, não é mesmo? Tu é o fodão? Não. Então, tu é medíocre. Então, não fica tão brabo aí. Fica na toa, fica tranquilinho. Né? É, o que me chamou de medíocre? Então, eu passei a ser medíocre ali, porque eu passei a ler três livros por ano. E, às vezes, também, em alguns anos ali, eu lia quatro, cinco. Então, eu era um pouquinho acima ali de medíocre. E o que mais? Eu tava falando do livro. É, daí eu passei a ler, só que, acho que já faz uns seis meses aí, que eu não leio mais nada. Não li nenhum livro aí, faz seis meses. Então, talvez a dificuldade na dicção, dificuldade aí pra formular as ideias, pra... O que mais? Falar as palavras certas, talvez esteja aí a resposta. Só ler mais, coisa que eu parei de fazer. Então, vou tentar ler mais. Não é uma promessa. Mas, é só um registro aqui, que... Nessa fase aqui da vida, eu tava tendo dificuldade, inclusive, de falar e de desenvolver ideias. Nesse episódio, eu vou falar de futebol, porque aconteceu aí os negócios aí, né? No futebol. Fora dele também. Mas, vamos que vamos no futebol, moleque. E, o que que eu fiz? Quer dizer, eu anotei aqui algumas palavras e eu vou tentar desenvolver o assunto através dessas palavras que eu anotei. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu descobri essa semana porque que o Neymar, ele é tão rico e porque que ele tem tanto parça. Porque, tipo assim, teve o carnaval agora. Aí, junto do Neymar, tinha os parças. Todo lugar que o Neymar vai, sempre tem uns caras na volta. Uns caras... É... Bonezinho virado pra trás. Aquele estilinho lá e tal. E esses caras são os parças do Neymar. E eu descobri porque que ele tem tanto dinheiro e porque ele tem tanto parça. Porque essa semana eu recebi uma mensagem que diz o seguinte. Neymar XP. Você foi escolhido para ser o parça do Neymar. Sete dias grátis. Após, R$ 4,99 por semana. Clique ok. Eu cliquei em cancelar. Primeira coisa. Neymar... Neymar me mandando uma mensagem. Segunda. Eu fui escolhido para ser o parça do Neymar. Um cara do interior. Do Rio Grande do Sul. Que mora numa cidade pacata. Neymar nunca me viu. Ele quer ser meu amigo. É sério, Neymar. Quer ser meu amigo. Sério, eu tenho certeza. E aí ele diz aqui. Por sete dias grátis. Por sete dias grátis eu posso ser o parça do Neymar. Posso ser um daqueles otários lá que fica sendo sustentado por ele. Mas na verdade quem sustenta o Neymar. É claro, são os times que ele joga. A renda também que ele ganha. Vou deixar o dinheiro dele no banco. E os próprios parças. Tem gente que diz que os caras recebem salário para ser parça do Neymar. Mas não, é o contrário. Por sete dias eu posso ser parça do Neymar. Aí depois, passou sete dias. Eu vou ter que pagar R$4,99. Ou seja, cinco pila por semana para ser parça do Neymar. Logo, o mês tem quatro semanas, quatro vezes cinco, vinte pila. Quer dizer, eu não pago nem Netflix, que custa vinte e um pila, vinte e um reais. Eu vou ter que pagar vinte para ser parça do Neymar. É sério? Não, né Neymar? Não. E que amizade é essa baseada no interesse? É amizade normal. Toda amizade é baseada no interesse? Toda amizade começa porque, enfim... Por causa de algum interesse. Ou um interesse incomum, ou porque a pessoa está interessada em alguma coisa que tu tem. E no caso aqui, o Neymar está interessado no meu dinheiro. Não, né Neymar? Então vamos aqui para as porcarias que eu anotei para o episódio de hoje. CR7. Bem, teve rodada da UEFA Champions League, oitavas de final, e a Juventus passou... Na verdade, a Juventus ganhou do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid fez 2x0 no jogo de ida na Espanha e na Itália perdeu de 3x0. Quer dizer, eles só precisavam fazer um gol na Itália que já fudia a bicicletinha da Juventus. Mas não. Eles foram lá e perderam o D3. A ideia que eu tive foi a seguinte. Eu acho que o Cristiano Ronaldo não deve ser um cara muito confiável. Vou explicar. Porque assim, ó... A Juventus... Aliás, ele não deve ser muito confiável nos relacionamentos. Porque a Juventus, ela fez um investimento para trazer o Cristiano Ronaldo. Aí o Cristiano Ronaldo chegou. Na primeira fase ali, ele nem jogou tão bem. E também a mídia não está mais tão em cima do Cristiano Ronaldo porque ele está na Itália. E o pessoal da Espanha é mais fervoroso e tal. A mídia é mais forte. Então, o Cristiano Ronaldo foi jogar na Juventus lá. Ele chegou e fez um gol. Tá, a Juventus precisava de 3x0 para passar. Ou precisava tirar a diferença, né? De 2x0 e tal. O Cristiano Ronaldo foi lá e fez um gol. Aí foi tipo assim, tá... Futebol é coletivo. Mas o Cristiano Ronaldo... Ele fez... A parte dele, vamos dizer assim. Ele fez o gol. Então... Não está dando. Esse episódio vai ser uma porcaria. Me desculpa. Me desculpa. Puta que pariu. Que merda. Aí ele foi lá e fez o primeiro gol. Aí depois... Até ali está tudo bem. Aí ele foi lá e fez o segundo gol. Ele igualou o placar. Qualquer coisa ia para os pênaltis. Mas... Mas o quê? Mas o quê? Vamos nessa merda! Mas... Aí ele fez o segundo gol. Mesmo que a Juventus fosse eliminada... Seria tipo assim... Ah, ele fez a parte dele. Ele tentou. E tal... Afinal, o futebol é coletivo. É um time ali e tal. Aquela coisa toda. Só que... O cara fez um hat-strick. Uma tripleta. Meteu três gols. E eliminou o Atlético de Madrid... Praticamente sozinho. Porque ele fez... Os três gols. Então, profissionalmente, o Cristiano Ronaldo, ele é confiável. Isso é inegável. Mas, no relacionamento, eu acho que não. Porque imagina só. O Cristiano Ronaldo está lá com a mulher. Aquela coisa toda. Aquele papinho, né? Mandando aquele lero. Deixa eu enfiar a sua cabecinha. A mulher vai, vai, vai. Só a cabecinha, então. Ele vai lá. Só a cabecinha. Só a cabeçola. Só a chapeleta. Colocou a chapeleta ali. Que, no caso do futebol ali, contra o Atlético de Madrid. É como se o Atlético de Madrid fosse a mulher. Isso daí. O Atlético de Madrid foi a mulher. E o primeiro gol do Cristiano Ronaldo foi quando ele colocou a cabeçorra. Colocou a cabeçorra ali. Aí, o segundo gol foi como se ele tivesse colocado a metade. Sabe? Colocado a metade do... Do frango ali. Colocou a metade. E o terceiro gol foi como se ele tivesse colocado até o talo. Tivesse colocado até as bolas. Tentou colocar as bolas. Assim, agitou. Cara, se passou, né? Quer dizer, foi um assédio o que ele fez com o Atlético de Madrid. Era mais ou menos essa comparação aí. Uma comparação horrível. Podia ter guardado isso pra falar num momento melhor. Porque... Profissionalmente, ele é confiável. Porque ele mesmo se garante. Ele diz, ah, eu tenho cinco Champions League. Então, o cara se garante. Só que no relacionamento, então, a mulher não pode... Não pode reclamar. Porque já sabe como o Cristiano Ronaldo é. Se deixar, ele se passa. Ele vai lá e coloca até o talo. É, foi isso aí. Segunda porcaria aqui que eu anotei. Caso do Libertar. Caralho, 12 minutos dessa merda. Caso do Libertar é digno de filme. E de um episódio aí do Black Mirror. Ou então, sei lá, de... Um episódio de qualquer série aí. Porque olha só. O Libertar é um time do Paraguai. E o Libertar tá jogando a Libertadores. E o primeiro jogo, o Libertar ganhou de 4x1. Só que o que que aconteceu? O cara foi demitido. O técnico, o coach, o manager lá do Libertar. Libertar, ele foi demitido. Por quê? Ah, abro uns negócios aí. E esses negócios aí, é o seguinte. Ele foi lá e comeu a mulher de um jogador. Até aí, sem comentários. Aí, ele foi lá e comeu a mulher de outro jogador. É, aquela coisa toda. Né, vai explicar. Quem explica. Como se isso não fosse o suficiente, ele foi lá e comeu a mulher do presidente. Aí, foi o fim da picada. Aí, mandaram ele embora. Mas, esse cara, ele é o que eu chamo de rolinha de ouro. Por quê? O rolinha de ouro é aquele cara que... Que as pessoas olham e dizem assim. Esse cara não tem nada de mais. Só que as mulheres veem alguma coisa a mais naquele cara ali. Que ninguém sabe dizer o que que é. Mas, as mulheres veem. No caso desse... No caso, assim, sei lá... Pode ser, sei lá... Testosterona. Feromônio. O cheiro do cara. Sei lá. Mas, alguma coisa chama a atenção das mulheres. E esse cara tem. E deve ser a rolinha de ouro. Esse cara, no caso, é o rolinha de ouro. Porque, assim... O cara comeu a mulher de três caras do time, cara. Porra, como assim? É como o cara tá na empresa lá e comer a mulher dos colegas. Chegar e comer a mulher do presidente. Porra, o que que esse cara tem, cara? Esse cara é o fodão. É o rolinha de ouro. Em contrapartida, tem a mulher, né? Não, essa aqui eu não vou falar. Deixa quieto. É isso daí. É só pra dizer aí. Eu achei que ia ser um negócio legal, mas não foi. Infelizmente. Esse aqui é o podcast que a piada é ruim. A piada é incompleta. Não tem setup. Não tem point line. E é isso daí. É isso daí. Então, deixa eu ver aqui outra coisa que eu anotei. Falar que o Grêmio... Falar que o Grêmio é o melhor time do Brasil é como falar pra mulher que ela é mais gostosa. Que ela é mais linda. Ela vai começar a se achar. Tem sempre que deixar ela na dúvida. Por mais gostosa que ela seja. Bem, muito bem, então. A mídia inteira tá falando que o Grêmio é o melhor time do Brasil. O melhor time da América. E não ganhou porra nenhuma esse ano. Ou já ganhou? Não ganhou não, gente. Tá em março. Ganhou ali a Recopa Gaúcha. Que porra é essa? A Recopa Gaúcha tá me tirando, né? Mas tá todo mundo falando. Não, o Grêmio é o melhor time do Brasil. É o melhor time da América. Cara. Por mesmo... Assim, mesmo que seja o melhor time da América. Não pode sair por aí. Sabe? A questão é que os caras não podem se convencer daquilo. Nós somos o melhor time da América. Porque daí o desempenho vai cair. Vai descer o nível de desempenho ali. Porque eles tão se achando agora. E é a mesma coisa com a mulher. Porque por mais gostosa que ela seja, tu não pode ficar assim toda hora, todo dia. Tu é muito gostosa. Tu é muito linda. Nossa, tu é muito linda. Nossa, tu é muito gostosa. Nossa, como tu é linda. Nossa, tu é muito linda. Nossa, tu é a mais linda. Nossa, como tu é linda. Mesmo que ela seja, tu tem que deixar ela na dúvida. Será que esse cara pode me trocar um dia? Será que eu sou realmente bonita pra ele? Será que ele ainda sente tudo aquilo por mim? Então o cara não pode ficar... Não, tu é gostosa, tu é linda. Tu é gostosa, tu é linda. Tu é gostosa, tu é linda. É mais ou menos o que tá acontecendo com o Grêmio. Por melhor que seja. Ah, tá jogando o melhor futebol, tá? Mas os caras... E mesmo que a imprensa fique dizendo aí... Ah, o melhor futebol, o melhor futebol. Os caras, eles têm que manter o foco. Não, a gente joga o melhor futebol, mas assim... Será que a gente joga mesmo? Eu fico com aquela dúvida assim... E se aparecer um time ganhar da gente, não sei o quê... E ganhar bonito da gente... Então os caras têm que manter... Aquela dúvida. E é isso. E tentar finalizar a ideia... Então tá finalizando a ideia que é o seguinte... É como se o futebol do Grêmio fosse... Eu não sei. É como se a mulher ali, ela fosse... É como se a mulher bonita fosse o estilo do Grêmio jogar. É como se a mulher bonita fosse o Grêmio. Comparando mulheres com time de futebol, olha a loucura. Mas é isso. Não pode chegar e falar... Aliás, não pode convencer a mulher de que ela é realmente a mais linda. Porque senão ela vai embora. E é o que aconteceu com o futebol do Grêmio. Tá indo embora. Agora, provavelmente, vai voltar tudo aquilo lá de novo. Ah, semifinal, quartas de final ali das competições. Vai ser eliminado. E é isso daí, cara. E logo em seguida... Eu anotei aqui, ó. Porque eu passei a entender o torcedor corintiano. Porque o torcedor corintiano, ele é um louco. Esse cara é muito louco. Esse cara é quase a mesma coisa. Então, o corintiano ali, eu passei a entender ele. Porque o Corinthians, de certa maneira... Ano sim ou ano não, eles ganham um título. Então, cara... Eles se acostumaram a ganhar. E é por isso que eles são tão fanáticos. É por isso que eles são tão loucos. E eu, agora que eu vi o Grêmio ganhar... Aí, nos últimos dois anos, títulos importantes... Eu, de certa maneira, passei a acompanhar mais o time. E eu tô meio que fanático agora. Quase do nível dos corintianos. E isso não é um negócio legal. Por quê? Porque quando perde, a frustração vem. E vem forte. Então, era melhor quando eu não acompanhava. Mas a comparação com o corintiano é essa. Porque... Porque, tipo assim... Querendo ou não, por exemplo, o Paulista é um campeonato... Assim... Disputado, né? Os times lá, mais ou menos, do Paulista, nem se comparam aqui. Aliás, os times do Rio Grande do Sul nem se comparam com os times... Ó, frase mal formulada. O time do... Eu vou encerrar aqui, tá? É isso daí, galera. Esse foi o episódio de hoje. Sacanagem. É isso, cara. Que o Campeonato Paulista é mais disputado. Os times médios aqui do Rio Grande do Sul nem se comparam com os times médios de São Paulo. E é um campeonato mais disputado. Campeonato Paulista. E... Enfim. É importante lá. Pra quem ganha o Paulista. Porque é um campeonato disputado. E o corintiano, ele ganha... Ele tá acostumado a ganhar. E eu, de certa maneira, sendo gremista, agora vendo o Grêmio ganhar, passei a me acostumar a ver isso. E fiquei mais fanático. E é isso a ideia. Não consigo terminar a ideia. Que merda! Vamos pro próximo tópico aqui. Narradores. Narradores e comentaristas. Cadê o Luiz Carlos Júnior? É Luiz Carlos Júnior o nome do cara? É o melhor narrador da Sport TV. Cadê o cara? Quer dizer, não narra mais. Não sei que jogo ele tá narrando. O cara sumiu. O melhor narrador não narra. Agora eles colocaram o vilane. Que veio... Da Fox Sport. Só que... Assim, ó. Nada contra. Mas ele é meio debochado. E o que menos precisa numa transmissão de futebol. É que o narrador fique debochando de um dos times. Né? Que fica um negócio meio irritante. Tu já tá irritado com teu time. Aí o narrador fica te irritando porque ele tá debochando. Aí não, né? Aí não. Aí o comentarista. Lédio Carmona. Esse cara é o Mauro César da Sport TV. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Isso que... Não é possível, cara. O comentarista, ele não precisa necessariamente ser um crítico. Ele pode só dizer, ó. O que tá acontecendo. Né? Tá acontecendo o negócio ali. Pô, nessa parte o time tá bem. Nessa tá mal. Mas o cara só vê coisa ruim. Impressionante. Dá uma leve irritada também. Assim, ó. O que eles podiam fazer, sinceramente, eu não ia sentir falta de narrador nem de comentarista na transmissão. Eles podiam simplesmente deixar o som ambiente. O som da torcida. O que tá acontecendo no estádio. Aquele som ali. O som ambiente. Não precisa de narrador, de comentarista. Se é pros caras ficarem irritando, porra. Debochando do time. A gente já tá puto com o time. Ó, o narrador fica... Né? Não sei. Fica... Chega uma hora que as piadas ali, tu diz... Tá, cara, bárbaro. Vamos olhar o jogo, que chato. Cara, fica mandando umas piadas ali. Algumas tem graça. Outras não. Eu vi a transmissão de que jogo que eu vi do jogo da Juventus. Ele, assim, ó. 90 minutos fazendo piada. Fez uma boa. Qual foi? O Simeone é um cara tão mau que dá biotônico fontoura pra mendigo. Essa foi boa. O resto? O resto ele falava... Não, cara. Chega, né? Chega, cara. Eu não sei. Faz um vlog. Sei lá. Faz um podcast. Não sei. Faz isso num outro programa, mas não no jogo de futebol, cara. Aí tá acontecendo o jogo de futebol. O cara tá ali, não. Fazendo as gra... Me engravida, Cristiano Ronaldo. Me engravida de trem. Cara, por favor. Minus, né? E outra. Parecia que o cara tava... Tava... Tava bêbado. Ele tava... O cara tava tão exaltado que eu não sabia se ele tava feliz ou se ele tava bêbado. Eu acho que tava bêbado. Porque na transmissão mesmo o cara disse... Os caras estavam falando de vinho na transmissão. Aí depois apareceu ele fazendo uma entrevista com o Douglas Costa. Aí tava tomando um vinho. Quer dizer... Vamos assumir esse alcoolismo aí ou não? Muito... Muito... Pode tirar comentarista e narrador. Ah, outra coisa. Overacting, cara. Puta merda. Puta merda. Assim, é legal ver o narrador narrando quando o jogo é espetacular. Quando é um negócio assim... Meu Deus, esse foi um negócio foda mesmo. Mas agora todo jogo os caras berrando. Impressionante! Impressionante! Não é impressionante. Não foi pra tudo isso. Veja a impressionante narração do fulano de tal. Do impressionante jogo. Não foi tão impressionante, né gente? Por favor. Menos. Narra na moralzinha. Aí porque o 6x1 lá do Barcelona no PSG. Lá naquele ano lá. Aquela virada histórica. O cara narrou de uma maneira impressionante. Que é do caralho. Veio aquela narração inclusive. Todo jogo os caras querem fazer uma narração daquelas. Aí tu vê. Não. Cara, esse jogo nem é tão foda pra estar fazendo essa narração. Puta merda. E é isso daí. O episódio de hoje foi horrível. 25 minutos dessa merda. Tá? Aconteceu um monte de coisa aí de... Nessa semana. E talvez aí eu grave depois. Tá? Alguma coisa sobre. Porque eu tenho... Tenho alguma coisa aqui sobre aquilo lá. Só que... Como eu tô com essa merda. E não tô conseguindo desenvolver as ideias. Não tô conseguindo nem falar. Acho que não vale a pena ficar falando aqui, né? Então vamos esperar um pouquinho aí. Pra eu tentar ler uns negócios. Sei lá. Estimular a mente. E... É isso daí. É. E tchau. Desculpa. Infelizmente, cara. É... É o podcast da verdade. É. Ah, fica editando. Botando musiquinha. Não. Deixa eu gravar de novo. Não, não. Aqui. Saiu isso daqui. Foi. Foi uma bosta. Foi. O cocô é uma merda. Isso aqui vai servir de aprendizado. Pra que nos próximos não aconteçam. Ou pra ser sincero mesmo. E... Quando tiver um episódio merda. Falar. Ó. Esse episódio tá merda. Assim que as coisas são. E... Tchau. 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 Obrigado.